Agora, leiam lá na Nota Latina, a graça Salgueiro, ela reproduziu lá um apelo que está circulando na internet, um apelo dirigido pelos narcotraficantes aos outros narcotraficantes, em favor, vamos dizer, da união e da formação de uma macro-organização. Quer dizer, ainda é o plano, o velho plano do William da Silva Lima, que era o chefe do Comando Vermelho, ele estava falando de unificar todas as quadrilhas e infundir nelas um propósito ideológico, um sentido de movimento revolucionário e tomar o poder. Ele dizia assim, olha que coisa maravilhosa, lá no Morro está cheio de criança, fumando e vendendo baseado, olha que perspectiva maravilhosa, no futuro vão ser 3 milhões de adolescentes que vão matar vocês. É uma coisa linda, ele escreveu isso em 1991, e o plano está em execução, está indo mais lento do que ele queria, na verdade. Mas mesmo assim, o pessoal já está aterrorizado. Agora imagina quando eles conseguirem realizar o que quiserem.